Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 25 a 30. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele que me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não chegaram a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vó, Senhor. Será que conhecemos Jesus? Porque aqui as pessoas diziam que a esse nós sabemos de onde é. Nós sabemos de onde esse é. Ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando vier. Olha só. Além de não conhecerem bem Jesus, não conheciam bem as Sagradas Escrituras. Faziam uma mistura e não tinham certeza daquilo que era a revelação de Deus. Ora, até Herodes, através dos seus funcionários, sabia que Jesus, que é o Cristo, que é o Messias, não sabiam que o nome era Jesus ainda, né, mas sabiam que o Messias deveria nascer em Belém. Por isso enviou os magos à sua frente. Ó, vai pra Belém lá, e quando vocês encontrarem o rei, vem aqui me avisar, porque eu também quero ir adorar esse rei. Mentira, né? Mas pra dizer que se examinassem um pouco melhor as Escrituras, saberiam de onde vinha o Messias. E aqui o povo tá dizendo que não era assim. Era uma mistura, um pouco de lenda, misturada com a verdade da Escritura, pra gente reconhecer e ver muito bem que tipo de pessoas, ali em Jerusalém, acreditavam ou não em Jesus. Era como ir numa grande cidade, né? Você vai num centrão aí, de uma capital aqui no Brasil ou no mundo, e começa a perguntar a respeito de Jesus. Quem é Jesus pra você? Você conhece Jesus? Você vai ouvir tudo quanto é resposta. Muitas respostas certas, mas também muitas respostas absurdas, muita coisa que não tem nada a ver com Jesus. Muito folclore a respeito de Jesus. E era o que acontecia ali também. Eles sabiam, eles conheciam um Jesus histórico, palpável. Opa, genealogia. Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os parentes dele? Onde ele nasceu? O que ele fazia ou faz? O pai fazia o quê? Ah, é o filho do carpinteiro. A gente já ouviu isso outras vezes aqui. Eles veem Jesus humano apenas. Mas Jesus não é só humano. Aliás, a humanidade foi assumida por Jesus, porque ele é o verbo encarnado. Ele é Deus, como Jesus é revelado aqui no prólogo de São João. Mas aquelas pessoas não conseguem ultrapassar isso. Como hoje ainda, muita gente não consegue ultrapassar. Não consegue ver além do Jesus histórico. Do Jesus que dita o calendário. Porque é antes ou depois de Cristo. A gente vive um calendário aqui no ocidente, no nosso país e em outros países também, na maioria do mundo, depois de Cristo. E quando é esse depois de Cristo? 2021 para 2022, 2023. E assim vai, anos para frente. A partir do zero, que é uma data estimada do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus, ele é conhecido. Jesus lá da Galiléia. Jesus de Nazaré. E quem são os pais, enfim. Mas, ele quer ser conhecido com a sua natureza divina também. E é isso que está difícil das pessoas acreditarem. Esse é o grande problema. O problema não é acreditar que existe um Jesus histórico. Um homem, Jesus Cristo. Isso é fácil. É fácil por quê? Porque a própria história conta que Jesus viveu aqui nesse mundo. Mas, não conta quem é Jesus, que eu preciso crer com a minha fé. Uma aceitação de fé. Isso não dá para a história contar e eu acreditar. Eu preciso ter um anúncio. Um anúncio de outro que crê também. Um anúncio de alguém que já vive com ele. Um anúncio do Evangelho. Esse Evangelho precisa ser anunciado. Jesus, Deus, precisa ser anunciado para que eu creia nele. O Jesus, Senhor, ele precisa ser anunciado com a minha vida. Com o meu testemunho. Para que as pessoas creiam nele. Caso contrário, vão dizer o que dizem esses homens aqui. Não é esse aqui que estão procurando matar? Ele está falando aqui publicamente. Mas será que as autoridades reconheceram que ele é o Cristo? Mas outros diziam assim, nada. O Cristo a gente sabe que vai vir de algum lugar aí que a gente não sabe direito. Mas é que a gente conhece ele. Não é que Cristo que nada. Ou seja, eles não tinham fé. Mas Jesus vai dizer para eles. Vós me conheceis e sabéis de onde eu sou. Está falando da origem humana. No entanto, não vim por própria vontade. Mas é verdadeiro aquele que me enviou. E que vós não conheceis. Eu, porém, o conheço. Porque venho de junto dele. E foi ele que me enviou. Ele está dizendo em trocadilhos. Trocadilhos, né? Jesus fala em forma de enigma. Que, olha, vocês me conhecem. Sabem de onde eu sou. Mas eu não vim por mim mesmo. Eu vim, olha. A minha natureza humana, eu não estou negando. Eu não estou negando. Eu sou galileu. Na verdade, eu nasci em Belém. Mas fui criado na Galiléia e Nazaré. Eu não estou negando essa natureza. Vocês sabem de onde eu sou. Mas eu não vim por mim mesmo. Alguém me enviou. Aquele que me enviou é verdadeiro. Mas vocês não conhecem. Opa! Aquele que me enviou é verdadeiro. Até aí, tudo bem. Agora, vocês não conhecem? Significa que ele está falando do Pai. Enigmaticamente. E esse enigmaticamente aqui é mais ou menos. Porque você que está acompanhando o estudo. Já sabe que Jesus falou claramente nos capítulos anteriores. Quem ele é. Em discussões com os judeus. E aqui, de novo, ele está dizendo. Eu venho de junto dele. E foi ele que me enviou. Tanto eles entenderam. Tanto eles compreenderam que Jesus estava afirmando de novo. Que ele era filho de Deus. Que olha. Procuravam matá-lo. Olha o versículo 30. Se nós não aprofundarmos o nosso conhecimento de Deus, mesmo lendo a palavra. Se isso não se transformar em vida na nossa vida. Se eu não puser em prática a vontade de Deus. Se eu não rezar para me aproximar dele. Tudo se resumirá num Jesus histórico. Num Jesus que eu posso compreender. E se eu deixar de compreender, eu preciso acabar com ele. Porque era isso que faziam. Jesus era compreensível. Até começar a fazer sinais, prodígios, milagres. E falar de coisas altas. Coisas eternas. Coisas do céu. Que aqueles homens não entendiam. Aí ele começou a ficar perigoso. Aí Jesus começou a ser perseguido. Por quê? Porque ele não podia ser controlado mais. Que a vida dele não podia ser mais rastreada. Ele falava de coisas inalcançáveis. Porque vinham do céu. E aqueles que estavam com os pés presos ao chão. Não podiam. Não tinham condições de compreender. Essa palavra. Que está desde o versículo 28 ao versículo 29. É princípio eterno. Então, em alta voz. Jesus ensinava no templo. Dizendo. Vós me conheceis. E sabeis de onde sou. Verdade. Mas Jesus está falando de uma verdade ainda maior. Não apenas respondendo. No entanto. Eu não vim por vontade própria. Olha. É a missão de Jesus. Quem enviou o Jesus. Mas é verdadeiro aquele que me enviou. Olha. Confirmando. Quem é o verdadeiro? Todo mundo sabe que o verdadeiro é Deus. E que não conheceis. Olha. Vocês não conhecem. Eu conheço. Eu, porém, o conheço. Porque venho de junto dele. E foi ele quem me enviou. O princípio eterno. O princípio eterno. Nos versículos 28 e 29. Vamos pedir a Deus, a graça, de que também nós tenhamos o conhecimento de Deus. Que também nós conheçamos. Porque Jesus disse. Eu conheço. Vocês não conhecem. É por isso que eles não entendem. E é por isso que eles querem prender Jesus. Tem medo do que não entendem. Tem medo do que não podem controlar. Nós, porém, nós, porém, amamos. Amamos e nos lançamos em Deus. Por quê? Porque também o conhecemos. Eu peço a graça para você hoje de um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal pode acontecer a qualquer momento. Em geral, a gente vê isso acontecendo em encontros de oração, na Santa Missa, através de uma canção, uma pregação. Mas você, agora, no seu quarto, no seu cantinho, nesse momento, agora, nesse instante, pode pedir essa graça. De conhecer a verdade. De que a luz da fé se acenda. Ou reacenda em seu coração. Senhor Jesus, é isso que eu estou pedindo. Para que o conhecimento a seu respeito ultrapasse a esfera humana. Não fique preso a essa atmosfera, mas suba as alturas onde tu estás. Vamos anotar nosso diário? Como eu falei, princípios eternos. Versículos 28 e 29. E aí você anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, né, do Diário Espiritual, saiba que esta leitura, este texto, este vídeo que você está acompanhando, faz parte de um plano de leitura. Plano de leitura é este que está no livro A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas da Bíblia. Fundador da nossa comunidade Canção Nova. E este canal está dedicado ao estudo da Palavra de Deus neste método. Quer participar? Se inscreva. Fale para outras pessoas. Quando você fala para alguém se inscrever neste canal, você não está só aumentando o número de seguidores aqui. Você está aumentando o número de seguidores de Jesus. Porque esta Palavra não é nossa, não é minha. É a Palavra de Deus. E nós vamos ler com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dando saúde, empenho, coragem. A Bíblia todinha fazendo o método aqui pelo YouTube. E aí, você topa? É um desafio grande, não é? Mas talvez você que nunca tenha lido a Bíblia inteira, está precisando dessa força, dessa ajuda. Então vem, participe conosco. Você, se for a primeira vez, como eu repito, deve começar pela Primeira Carta de São João. Tem uma playlist aqui dizendo para você, fazendo todos os estudos da Primeira Carta de São João. Se você não faz ideia de como começa esse método, de como fazer, tem o site aí, diariaspiritual.cancionolva.com e tem a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Lá você vai encontrar tudo o que precisa. E se por acaso quiser dar um passo a mais, aqui na descrição tem um link para você entrar na lista de transmissão, nos contatos e no grupo de um Telegram, onde nós partilhamos ali nossas experiências com a Palavra de Deus. Bom, né? Então, está esperando aqui. Participe conosco. Que Deus te abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém.